Com os últimos 5 anos, dos 27 de idade, dedicados ao tráfico de drogas, Maurício de Andrade Onofre, o Mau Mau da Zona 7, passou a ser um dos suspeitos mais procurados da polícia maringaense. As denúncias contra ele, feitas no 181, levaram a polícia a realizar várias revistas onde ele morava, na rua Manuel Mendonça, região da UEM, Zona 7, em Maringá. Mau Mau sempre conseguiu fugir dos flagrantes. Ele não escondia a droga em casa e nem foi pego levando consigo entorpecente. Na tarde desta quarta-feira, a polícia expôs no chão de um dos corredores da delegacia 72 denúncias que chegaram no 181. Na sala, no final do mesmo corredor, Mau Mau era apresentado à imprensa. O jovem acabou sendo preso em situação de flagrante com 30 pedras de crack no final da operação contra o tráfico de drogas realizada. Em dois dias, em vários pontos da cidade. Por isso que nós sempre solicitamos aos nossos cidadãos que têm feito, utilize o 181. É um instrumental importante, eu sempre peço isso eu como responsável, delegada de junta, mas responsável pelo antitóxico também. É importante que o cidadão nos municie, utilize o 181. É gratuito, é, ele é anônimo, não tem problema nenhum e nós só pedimos que seja o mais exato possível. Exemplo do Mau Mau, que nós estávamos no seu caos, pegamos só 30 pedras, quer dizer, não só, até bastante, mas isso já está reforçado com nossas investigações e a extensa ficha 181. Mais de 40, 70 e poucas. Maurício Mau Mau é de uma família de classe média. Antes de conhecer as drogas, trabalhou de carteira assinada em algumas empresas conhecidas. Seu último emprego em Maringá teria sido como segurança. Mau Mau, aos poucos foi se envolvendo e ao longo do tempo passou a viver quase que exclusivamente para as drogas. Ele não assumiu o crime. Entre seus argumentos, alegou apenas que é usuário de entorpecente. Os moleques estavam fazendo lá um ponto de tráfico. Os moleques? Não é você? Não, senhor. Você é usuário? Sim, senhor. Você disse para mim agora há pouco, você já parou de usar crack. Matei, então, ainda sou dependente químico. Maurício, o mau-mau da Zona 7 foi autuado e ficou preso na delegacia de Maringá. Se condenado pelo crime de tráfico de drogas, pode passar um bom tempo privado da liberdade. A pena prevista para o tráfico de drogas no Brasil vai de 5 a 15 anos de prisão. e vamos lá. Então, vamos lá.